A proposta determina a realização de campanhas de comunicação que conscientizem e incentivem a vacinação contra a Covid-19. Além de orientar e esclarecer sobre os imunizantes, o projeto alerta sobre os prejuízos da não vacinação e das interferências e atrasos no cronograma de imunização causados pelos sommeliers de vacinas, cidadãos que tentam escolher o imunizante de um determinado laboratório na hora da vacinação. O autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, lembra que, graças aos programas de imunização bem desenvolvidos ao longo de décadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a recusa à escolha de vacinas nunca havia sido um problema no Brasil. Ao justificar a necessidade da proposta, Contarato disse que o Poder Executivo contribuiu para que algumas pessoas rejeitem determinadas vacinas contra a Covid-19. A Coronavac, por exemplo, foi desqualificada diversas vezes pelo presidente da República, apesar dos estudos comprovarem a eficácia do imunizante. Outra vacina que algumas pessoas têm rejeitado é a da AstraZeneca, por causa de eventuais efeitos colaterais. Para o senador, essa situação mantém o indivíduo vulnerável ao vírus e atrasa a vacinação do restante da população. A proposta aguarda análise no Senado, sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Marcela Rodrigues.